E aí galerinha, beleza? Aqui é o Camarano mais uma vez e Jesus amado 22 milhões de visualizações em menos de 2 dias pra um só LOL De uma integrante do Blackpink, WTF? Vamos lá Eu, pelas fotos promocionais que eu vi do vídeo Essa música, ela tem toda a cara de ter uma pegada mais cadenciada E provavelmente eu não vou muito com a cara Só pelas fotos de divulgação E eu não fui muito fã dessa parada da YG Querer, tipo, já pegar uma das meninas do grupo Pra começar a trabalhar a carreira solo tão cedo Ainda mais com tanta pouca música que o Blackpink tem Mas vamos lá Eu vou tentar assistir isso aqui Sem ficar pensando nessas coisas que me deixaram triste com relação ao YG Link do vídeo original embaixo na descrição 1, 2, 3 Agora foi Legendas ativadas Só pra avisar pra vocês Por que eu tô sentindo vibes pesadas de sumir nessa música? Por que eu tô sentindo uma vibe tão pesada de sumir nessa música, Jesus? Por que você fez isso, Jane? Agora mudou completamente Tá com a vibe de Jane Isso aqui é a cara dela Mas aí volta pra pegada sumir no refrão Até a forma dela cantar, velho Melhor parte da música pra mim até agora Foi aquele momento que ela tava cantando como Jane Mãe, solenme,感動, 뒤엔 이별, 눈물, 후회, 그리움 Holo in 게 좋아, 너나다워요,니까 자유로운 파란처럼, 구름 위에 별들처럼 Molle 가고 싶어, 밝게 빛나고 싶어 Now I'm going slow-mo Melhorou Melhorou Peraí Deixa eu ver de novo Acabou? Ah, peraí, peraí Vou voltar aqui rapidinho Na hora que ela fala I'm shining solo Que é tipo, em coreano, né Dá uma puta impressão De que ela tá falando em inglês Bitch, I'm now solo Não sei porque agora Toda vez que eu for ouvir essa música Eu vou tá com Bitch, I'm now solo Tipo, bitch é o vagabundo Ou tipo, filha da mãe Eu tô sozinho agora Tipo, porque bitch, não sei se vocês sabem Ela pode ser usada Tanto pra falar mal de homem Quanto pra mulher, tá É porque ela é geralmente mais Utilizada quando mulheres tão brigando entre si Mas dá pra você ofender um cara Chamando de bitch também Ok? Só uma dicazinha assim Sobre inglês pra vocês Eu sei que muita gente Nem vai chegar a ver esse pedaço do vídeo Porque na hora que ele me vê falando Que me lembrou bastante Alguns trechos da música Me lembraram bastante Músicas da Sumi Nego vai vir direto nos comentários Filha da puta Para de falar mal da Jane Não sei quem, não sei quem Pelo amor de Deus Até porque Eu acho que é muito natural Até pelo fato De eu ter escutado Artistas de tantos gêneros diferentes Agora Vai ser bem difícil Eu escutar um grupo De K-pop Uma música nova De qualquer grupo Ou qualquer artista solo De K-pop E eu não enxergar Em referências De outro artista Eu até acho Que a Jane É realmente A artista mais completa Das quatro meninas Do Blackpink Justamente pelo fato De ela saber cantar bem Ela manda bem no rap E ela dança Bem pra caralho Também Eu acho que Ela É como se fosse O melhor dos três mundos Dos três sub-universos Da música Do produto Que é K-pop Atualmente Mas eu acho que Essa música Não foi Não combinou tanto Com o que eu conheço E com o que eu acho Que a Personalidade Da Jane É Aquele pequeno pedaço Ali logo depois Do primeiro refrão Pra mim É a cara dela Aquilo lá É perfeitamente Encaixado pra ela Tem Eu escutei aquilo Eu podia fechar os olhos Eu podia Me desligar do mundo E sentir Isso aqui é ela Isso aqui é a Jane Eu não podia Eu não precisava Nem tá vendo O vídeo Alguém podia ter me mostrado Essa música Sem eu ter a menor ideia De quem era Eu ia reconhecer Mas Alguns outros trechos Da música Pra mim não combinaram Muito com ela Talvez daqui Algum tempo Porque obviamente Depois de eu gravar Esse vídeo aqui Eu vou assistir React de canais Que eu gosto Pra ver qual foi A opinião deles Ver o que é que eles acharam Talvez depois de um tempo Eu acabe viciando Nessa música Um exemplo muito recente Foi Ben Do Mamoland Que tipo Eu gravei o react Eu achei a música Uma bagunça Eu não curti a música E hoje simplesmente Eu não posso Parar Cinco minutos Sem pensar em nenhuma música Que simplesmente Bem vem na minha cabeça E eu tenho vontade De dançar aquela Porcaria sem parar Ok Isso é bem normal Na minha cabeça Mas a minha primeira impressão Eu acho que isso aqui Podia ser muito melhor E muito mais A cara da Jenny Do que realmente foi Ok A música não é ruim Eu só acho que não foi A cara dela Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês também Não tenham se ofendido Porque eu sempre falei aqui E sempre serei Muito honesto Muito sincero Nas minhas opiniões Eu não vou simplesmente mentir Pra agradar vocês Se eu gostar Eu vou falar que eu gostei Se eu não gostar Eu também vou falar O porquê que eu não gostei E eu vejo vocês amanhã Até lá Tchau, tchau Fui